A partir de agora, a partir de agora, você vai ficar com as notícias do Brasil e do mundo. Programa Bate-Papo e Notícias. Apresentação, o Will Oliveira. Estamos aqui com o Bate-Papo e Notícias e vamos relatar para você tudo o que aconteceu em Gicrisar. Hoje, nós temos as imagens da colaboração de Sidney Barreto, que foi, juntamente com seus familiares, acompanhar uma senhora chamada Dona Antônia, que também perdeu tudo, que era amigo da família. E, ao tempo, a gente vai acompanhando e vendo tudo o que aconteceu referente a Gicrisar. No caminho, você vai acompanhando aí e vai vendo toda a destruição que ficou na cidade, referente a toda essa problemática que a chuva causou. E você vai acompanhando aí, né? Móveis na rua, geladeira, as pessoas tiveram muitos prejuízos. Vocês estão vendo aí, ó. As casas foram derrubadas, outras em risco. Então, toda essa problemática aí foi referente ao que aconteceu desse momento tão difícil que Gicrisar, Motuípe e também Laje atravessa. E a gente está aqui, através do Bate-Papo Notícias, para mostrar a todos vocês o que acontece. Olha aí, esse aqui foi um desabamento referente ao que aconteceu nessa parte aqui. É muita lama, o pessoal tentando restabelecer a sua vida normal, mas o cenário de destruição é intenso. Dá para você ver o cenário. Olha essa casa aqui, tá? É a água que está passando sobre a ponte. E agora a gente vai ver os momentos dos principais, dos pontos da cidade, aonde foram mais críticos. E o Sidney conseguiu também captar para a gente referente tudo isso. Esse aqui é um ponto da cidade que ficou desse jeito, essa imagem. E aqui você vai ver outro ponto da cidade também, que aconteceu essa rua. Outro também, aqui outro ponto. E isso você, tudo isso você acompanha. É um cenário muito triste, aonde você vai acompanhando e vai vendo o quanto essas pessoas estão sofrendo. E precisando de ajuda, principalmente. Você aí, comerciante, você faça doações de colchões, geladeira. A gente está precisando de ajuda para ajudar essas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Veja essa praça, esse carro aí também ficou pelo meio do caminho. Muita lama, uma praça que era bonita hoje, está coberta de lama e destruição. De crescer hoje, é uma das cidades que mais sofreram com essa chuva. Agora o Sidney está chegando nesse exato momento, já na casa da dona Antônia. Onde mostra um cenário, o sofá do lado de fora da dona Antônia, os móveis. Um cenário de destruição. Estando aqui na casa aqui. Olha Luiz, vai ali pegando a caçona e botando o carro, maluca. Está em cima do lugar da rua, cara. Olha para ele, o seu geladeiro vai parar, Sidney. Brincadeira. Olha a cinta da água que me põe. Está indo ou não? Cadê? Enxergou a conta. Aqui, olha. O baileiro não me põe não. Ô dona Antônia, essa receita aqui já está acreditando e arrumado, né? Você está acreditando, é porque é bem que você pode, né? Olha, tem o que? Aqui não vai dar mais não, uma coisa aqui não vai dar mais não. Fizadinho, nem dê a benção. Olha, olha o documento de treta e começa a esperar. Fala, mostra a dona Antônia. Olha aqui no fundo aqui, olha lá no fundo aqui. O rapaz do rio. Documentos, perdido. Lá no meu barco, meu filho, é lá nos quartalias, vai lá também. Olha lá. Eu vou mandar para o meu primo aqui, porque ele tem um canal. Aqui, a pouco instante, dona Antônia vai dar um depoimento todo emocionado referente a esse momento que ela está vivendo. E o Sidney vai mostrar para você. Veja. Oi, eu sou o Antônio. Está quebrado a casa de uma casa, está de uma casa de fato. É destruição total da minha casa, mas eu estou muito feliz porque Deus propôs a vida da minha família e os meus vizinhos. Não morreu ninguém aqui, graças a Deus. Mas a gente recupera as outras coisas, né? Mas não ficou nada mesmo. Não sobrou nada. Mas agradecemos a Deus pelo dono da vida. Olha, vamos ajudar a dona Antônia. Quem puder ceder a ajuda a ela, pode entrar em contato conosco para nos ajudar, tá certo? Então, o Bate-Papo Notícia vai ficando por aqui. Sempre deixando você bem informado. Siga nosso canal. TV LIS Vídeo. Filmagens em geral.